Oi, oi gente! Hoje trago pra vocês perfumes zero açúcar. Pra aquelas pessoas que não gostam de perfumes gourmands, perfumes doces, então esse é o vídeo ideal. Vou começar por um bem baratinho e que eu gosto muito, aliás, que é o Pur Blanca Noite. Gente, esse perfume aqui não tem nada de doce, ele é floral, é um floral branco, mas é aquele floral assabonetado, sabe? Com um cheirinho assim, zero açúcar, mas com uma vibe clean, limpeza. Então, esse perfume aqui custa por volta de seus 25 reais, às vezes na promoção vem mais barato, mas super compensa. Vem 75ml da Avon, né? E ele é uma delícia, gente. Eu uso muito esse perfume no verão, que é assim, uma vibe fresca, sabe? Muito bom. Aproveitando a vibe dos Pur Blancas baratinhos da Avon, tem esse outro aqui, que é o Pur Blanca Tradicional. Esse também não tem nada de doce, é um perfume muito, muito floral, só que é um floral branco, como esse daqui. Só que não tem esse negócio de assabonetado, pra quem não gosta de perfumes assabonetado, esse aqui não tem a vibe assabonetada que esse tem. Esse aqui é a vibe dele, do começo ao fim, é limpeza. É aquele cheiro assim, clean de limpeza. É isso aqui que o frasco, no frasco dele, né, mostra assim, transparência. É isso, o perfume é o que o frasco diz. Ele é um perfume clean, aberto, nada enjoativo. E maravilhoso, gente. Eu amo esses Pur Blancas aqui, ó. Próximo perfume é esse aqui, o Tati, da O Boticário. Nossa, é uma lavanda muito diferente. Eu, Letícia, não gostava de perfumes assim com lavanda, com nota de lavanda, até eu conhecer o Tati. Porque não é aquela lavanda que lembra a lavanda de passar no chão, sabe, gente? Não. Ela é aquela lavanda sofisticada. É um perfume que na pele fica uma delícia. É um perfume muito, assim... Ah, é gostoso de se usar. Dá pra usar em qualquer estação, assim como os outros citados anteriormente. Ele é clean, ele é zero açúcar e é do Boticário. Tá aqui o Tati. Tá, gente? E pra quem não quer investir, porque o Tati agora tá carinho, né? O Prely Blue é a mesma coisa do Tati. Então tem o mesmo cheirinho. Quem quiser uma opção mais barata, aposta no Prely Blue. Prely Blue, que é o mesmo cheirinho do Tati. Eu amo. Próximo perfume com essa vibe de limpeza, essa vibe zero açúcar. É esse daqui. É um descontinuado da Avon. Porém, às vezes a Avon traz de volta, né, gente? Então já fica a dica. Que é o Cristal Lavanda Light. Deixa eu ver. Foca! Ai, essa câmera é o que pra focar. É a Avon Cristal Lavanda Light. Gente, que pena. Não sei porque a Avon tira os perfumes bons. É assim, zero açúcar. É diferente desse do Tati, né, que é uma lavanda fresca e tal. Esse aqui ainda dá pra gente sentir uma nota diferente. É uma lavanda, assim, como eu posso explicar. Que lembra como se fosse um shampoo. Aquele shampoo fresco, sabe, de verão? Aquele shampoo que no verão a gente passa, assim, sai do banho fresquinha. Lembra shampoo, sabe? Não é aquele... Nada a ver com o negócio de passar no chão, aquelas lavandas bem vintage, sabe? Que eu não gosto de perfumes vintages. Mas, esse aqui não tem nada de vintage. Então, Lavanda Light. Se voltar, gente, é uma boa dica pra quem não gosta de perfume doce. Ele não é doce. Ai, tá com a remite agora. Próximo. Esse daqui. Da Avon também. Que é o Attitude Petite Flore. Floreste. Flore, não sei como falar. Gente, esse daqui. É um cheiro aquático. Muito bom. É um cheiro, assim, floral. Aquático. Eu digo mais aquático, sabe? Quando a gente fala perfume aquático. Sei lá. Lembra mar. Eu, assim, associo perfumes, assim, com esse cheirinho aqui. A praia. É um perfume fresco. É um perfume que não é doce. É um perfume que é super versátil, como todos que eu tô falando nesse vídeo. E que, assim, custo-benefício é muito bom. Porque ele é bem baratinho, gente. Às vezes vem na Avon por R$15,99. Às vezes R$17. Eu comprei por R$15,00. Na época que eu pedi ele. Mas, assim, sempre tá vindo em promoção. Ele é 50ml. E, assim, zero açúcar também. Esses perfumes que eu tô mostrando, gente, é todos nessas vibes. Zero açúcar e cheiro de limpeza. E, assim, um queridinho meu aqui, que é um pouco mais caro do que os que eu tô mostrando. Na verdade, é o mais caro do que eu tô mostrando aqui. Mas não passa de R$100,00. Também, na minha opinião, é zero açúcar. Eu já vi gente falando que ele é doce, mas eu não acho doce. Que é o Florata Cerejeira em Flor. Gente, esse perfume, pra mim, o cheiro dele é fantástico. Assim, é clean. É um cheiro de limpeza. É um cheiro fresco. É um perfume que eu uso muito no verão. Na verdade, agora esse aqui é novo, né? Que eu já usei frascos anteriores. Ele é clean. É zero açúcar. É um floral, assim, sofisticado. Eu já diria pra sair, assim, sabe? Lógico, gente. Na minha pele, ele não dura tanto assim. Então, é bom levar na bolsa pra reaplicar ele. Se você for sair com ele à noite ou de dia, não sei. Mas, assim, na minha pele, nessa nova embalagem, não dura muito. Mas o cheiro é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu super recomendo a quem quer um perfume floral. É clean, que seja refrescante e tal. Eu recomendo o Florata Cerejeira em Flor. E eu borrifei sem querer aqui. Porque a tampa, ela é diferente, ó. Dá pra borrifar aqui. E eu borrifei sem querer. Nossa, gente. É muito bom. Muito bom. E é aquele cheiro gostoso. Aberto, sabe? Não é aquela coisa que vai te sufocar. Ele já é mais intimista. Mais rente à pele. E eu gosto dele. Gosto muito dele. Bom, gente. Ah, tem mais um aqui. Mas eu não tenho certeza se esse é descontinuado ou não. Que é da Natura. É o Loucuras de Humor. Esse daqui. Ele é um perfume também super refrescante. Super gostosinho. Nossa, gente. Me lembra uma balinha. Um house. Me lembra house. Só que assim. Nada de doce. Aquele house preto, né? Aquele house preto. Que é bem forte. Que não é doce, aliás. Então, ele me lembra essa bala. É super refrescante. Só que eu acho que a Natura só... Só deixa disponível esse perfume no verão. Porque agora, no inverno, parece que não tá no catálogo. Mas, mesmo assim, é uma boa dica pra vocês. Zero açúcar. E refrescante. E um cheirinho delicioso. Nossa, eu gosto mesmo. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Essas foram as minhas dicas pra quem não gosta de perfume doce. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal pra ajudar aqui a gente a crescer. E... Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.